Uma palestina que atua na Cisjordânia venceu o prêmio de melhor professora do mundo e vai receber um milhão de dólares, aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais. Outros nove professores de vários cantos do planeta concorriam ao Global Teacher Prize, uma espécie de prêmio Nobel da Educação. A professora palestina Hanan Al-Rubi ensina não violência em uma escola de um campo de refugiados. Ela criou um método para trabalhar na área de tensão marcada pelos conflitos com Israel, utilizando brincadeiras para ensinar. Legenda Adriana Zanotto